A gente tem muitos amigos em comum e isso fez com que a gente se aproximasse. Eu já admirava o trabalho deles, já era cliente do André Lima. Enfim, muito antes de conhecê-lo, assim, ficar amiga. E ficando amiga é muito melhor, né? Porque aí a gente quase que estreita uma parceria nas novelas que eu faço. Eu sempre uso looks dele, enfim. A gente tem uma admiração muito gostosa entre a gente. No último look tem uma blusa de paetê branco, pequenininho. Eu achei aquilo de uma chiqueza, porque eu tive a oportunidade de vir pra cá antes, nos bastidores. Fiquei sentadinha no chão, observando esse incêndio que é antes de começar o desfile. É muito engraçado. Eu pude ver as roupas de perto, né? Porque no desfile tem a luz e tal, você fica um pouco mais distanciada. Então ele já tinha me chamado a atenção. Aí quando foi pra passarela, cresce demais e com aquela saia que tem um laço atrás.